Como criar uma pergunta do tipo respostas embutidas? A pergunta do tipo resposta embutida, consiste em um texto que possui várias lacunas, as quais deverão ser preenchidas pelo aluno. As lacunas podem ser do tipo múltipla escolha, em que o usuário deverá escolher uma alternativa dentro de uma caixa de listagem. Pode ser também uma resposta breve, em que o aluno deverá preencher como uma ou poucas palavras, e pode ser também do tipo numérica, no qual a lacuna deverá ser preenchida com um número. O tipo de questão de resposta embutida, permite resultados como este que você está visualizando agora. Para maiores detalhes, consulte o manual do professor no item que explica este procedimento. Lá você encontrará exemplos e detalhes de como codificar corretamente o texto de entrada para este tipo de questão. Tchau! 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 Tchau!